Oi, meus amores, tudo bem? Como passaram aí a semana? As saudades só aumentam, mas precisamos por enquanto ainda continuar por aqui, né? Então, vamos lá, nos preparar para a nossa aula. Hoje nós vamos iniciar a pochila do segundo bimestre, tá? A teacher sabe que ficaram algumas, acho que duas ou três páginas sem fazer dessa atividade, dessa pochila, só que são atividades que a gente tem que fazer juntos, né? Presencialmente, que não tem muito sentido fazer assim. Não se preocupe que quando a gente voltar eu vou retomar, então guardem essas pochilas do segundo bimestre, do primeiro bimestre, tá? Não as dispensem, depois eu vou retomar com esses trabalhinhos que tem que ser feitos juntos, tá? Então, vamos lá, a pochila do segundo bimestre. Pages 2 e 3 vão começar pelas páginas 2 e 3, tá? Não esqueçam lá de marcar nossa aula, our classes on Fridays, ok? Nossas aulas são as sextas, tá? E se puderem coloquem a data aí em cima, né? De manhã vai ser, sexta vai ser dia 15, 15 do 5, tá? Então, vamos lá. So, we have here, this girl, we have some animals, and she says, let's adopt a pet. Vamos adotar um bichinho de estimação, tá? And here we have some pets. We have a dog, we have a cat, a rabbit, a turtle, a goldfish, and a hamster. Do you have a pet? I have a pet, I have a dog, just like it. Eu tenho um cachorro quão simples aqui, só que é fêmea, chama Flora, ok? Do you have a pet? Vocês têm um animal de estimação? Depois que a gente voltar, eu quero conversar, a gente vai trocar, né? Ideias sobre isso, ok? And here we have the same girl, she's saying, love comes in all shapes and signs. I agree with her. Eu concordo com ela quando ela diz que o amor, ele pode aparecer em vários tipos de formas e tamanhos, né? Um animal pode ter várias formas e tamanhos, né? E a gente sente muito amor pelos nossos animais. Então, nós temos aqui, ó, dois cartazes de dois animais que estão para adoção. E tem algumas características, né? Fotos e explicações de características de cada um desses animais. The first one is a cat and says, I am so cute and sweetie, please take me home, né? Eu sou muito fofinho e doce, por favor, me leve para casa. I am a small cat, I am white, I am two years old. Olha as características dele. Um gatinho pequeno, é branco e tem dois anos, tá? Aqui. My name is Brutus, adopt me. Ele chama Brutus e fala, me adote. I am a big dog looking for a loving home. I am six, I am black. Eu sou um cachorro grande, estou procurando um lar, um lar amável. Eu tenho cinco anos e eu sou, eu tenho seis anos e eu sou preto, ok? Então, são dois animais diferentes e aqui nós vamos distribuir as características desses animais, tá? Então, vamos fazer primeiro aqui sobre o cat. Eu vou abrir um bloquinho de notas para vocês acompanharem aí, tá? Mas vocês vão escrever aqui, porque já que a teacher não consegue escrever aqui diretamente, eu vou escrever aqui, tá? Então, nesse primeiro quadrinho. O animal, qual que é o animal here? What's the animal? It's the cat. So, write cat. Ok? Write cat here. Animal, cat. Color. What's the color of the cat? It is the color of the cat? It is white, ok? White. And what's the age? Qual que é a idade desse cat? It is two. Two years old, ok? Animal, cat. Color. Vou colocar aqui pertinho pra vocês verem com mais facilidade, ok? So, animal, cat. Color. White. Age. Two years old. Right there. Escrevam aí, completem essa fichinha sobre o cat. Ok? Let's now write about brutos. Brutus. Vamos escrever sobre brutos, ok? Animal. It's a dog. Ok? Good. Right there. Animal, dog. Color. What's color? Black. Write black here. Yes? What's age? It is six years old. So, write here, six years old. So, animal, dog, color, black, age, six years old. Ok? Caprichem na letra, tá? Escrevam lá. Good. Let's go to the next page. I have this met pets in time. Page of love. Tem essa mensagem aqui que é muito importante, né? Ter um animal de estimação é uma responsabilidade muito grande. Não é só você achar bonitinho e levar pra casa, né? Porque você precisa de tempo pra cuidar. de paciência e de amor. Então, se você não tem tempo, não tem paciência e nem amor, então nunca, nunca tem um bichinho de estimação que não vai dar certo. Nem pra você e nem pra ele. Certo? Muito bem, pessoal. Então, agora, vocês vão escutar, né? Ajudar de list, né? Ok? E vão fazer essa atividade aqui pra tente. Vamos fazer junto. Vou fazer pausadamente, tá? We are on page 4. Estamos na página 4, tá? Vamos com calma. Então, vocês vão escutar o que a gente vai falar sobre cada um deles. E vão, vocês vão aí preencher, né? Esses cartazes de adoção. Então, são quatro animais que vão pra adoção. E nós vamos, eu vou falar pra vocês as características. Vou falar lá o name, o nome. The animal, se é cat, dog, fish, turtle, não sei. The age, a idade desse animal. The color, a cor e o body. O body, se vocês forem ver, eu vou falar uma dessas características aqui embaixo, ó. Sobre o body. Scales, esse animal pode ter lá escamas. Shell, pode ter aí uma casca, né? É um casco, por exemplo, é tartaruga, casca da tartaruga. Hair, que é pelo. Ou feeder, que é pena. Então, onde for body, vai ser um desses aqui. Mas vamos falar juntos. Vamos, né? Fazer juntos. Vamos lá. Primeiro. Primeiro animal pra adoção. Posso descrever? Eu vou fazer o mesmo esquema, tá? Eu vou abrir um bloquinho de notas aqui ao lado pra vocês irem acompanhando, mas vocês vão escrever dentro dessa ficha aqui. E depois que a gente preencher a ficha, vocês vão desenhar o animal aqui em cima, tá? O primeiro já tem o nome dele. É o Frank. O nome já tá colocado, tá? Vou falar sobre ele. This is my turtle. His name is Frank. He is two years old. Look at his shell. It's green. Então, falou lá. Frank is a turtle. Two years old. Green, Michelle. Vamos organizar essas informações. Primeiro nós temos lá. Name, Frank. Animal, turtle. Ok? H. It is two. Color. It is green. And body, the turtle has shell. I'm sorry. Body. Vocês vão escrever lá. Name, Frank. Animal, turtle. Age, two. Color. Green. Body, shell. Não precisa escrever de novo aqui a palavrinha animal. Animal, animal não. Só coloquei pra vocês se orientarem, tá? Animal, turtle. Age, two. Color. Green. Body, shell. E aqui vocês vão desenhar o Frank depois, né? Bem bonitinho, colorido, caprichado. So, it's the first animal. Ok? Let's go to the second animal. It's a hamster. I know. It's a hamster. Vamos ver lá. The other information. The name, age, color and more. As outras informações sobre esse hamster. I have a hamster. He is Totó. His color is brown. My hamster is one year old. Ok? So, it's name is... Name. Totó. Ok? Animal. Hamster. Age. One year old. Color. I don't remember the color. Brown. The color is brown. And the body. Ok? Se é um hamster. What's the body? O que ele vai ter no corpinho dele, o hamster, né? Do que ele vai ter? O hamster pelotinho. Yes? So, name. Totó. It's a hamster. He is one years old. It is brown. Body. He has hair. Ok? And here you have to draw a beautiful hamster. Ok? Good. And now, we are going to the other one. I know the color. Ok? It's orange. Let's see what kind of animal is it. So, can you see my goldfish? Look, it's orange. His name is golden. Golden is three years old. Ok? So, its name. Let's complete here. Name. He is golden. He is a goldfish. Age. Three. It is three years old. color orange. And the body. Ok? If it is a fish, he has his scales. Ok? So, it is golden. And here you have to draw the golden. Então, aqui eles vão desenhar um lindo peixinho dourado. Yes? Ok. Vamos para o último? And then, here you have the other animal. to adaption. O último animal aqui que está anunciado para adoção. A gente sabe essa informação aqui. Age. It is five years old. Ele tem cinco anos. Vamos ver lá. Presta atenção. This is my rabbit. Her name is Lola. She is five years old. And Lola is white. Então, veja bem. A Lola. Ela é... É o nome dela, né? É Lola? Eu já falei o nome, né? Vocês perceberam. É, irmão? It's a rabbit. É uma coelhinha. Age. Five. Ela tem cinco anos. Color. It's white. Ela é branquinha. And body. Embora, se, né, ela é uma coelhinha, ela vai ter o que no corpo? Vai ter pelinho também, que é hair. Certo? Ok? And here you have to draw a beautiful rabbit. Então, se você tem uma linda coelhinha aqui. Essa é a atividade. E eu vou explicar para vocês, a tarefinha de vocês, que é o seguinte. Depois a gente vai comentar isso, tá? Find someone who has a... Então, você vai pensar ou perguntar para amigos, alguém da família, até para os coleguinhas da sala. Pode perguntar pelo grupo do WhatsApp. Alguém que tem um dog, escreva o nome aqui. Alguém que tem um cat, escreva o nome aqui. Alguém que tem um hamster, escreva o nome aqui. Alguém que tem um goldfish, escreva o nome aqui. Alguém que tem um rabbit, escreva o nome aqui. Alguém que tem uma turtle, escreva o nome aqui, tá? Só pesquisar o coleguinha que tem esse pet em casa e escrever o nome na frente. Certo? Então, pessoal, muito obrigada. Fiquem bem. Tenham um final de semana abençoado e maravilhoso. E se tiverem dúvida, mandem uma mensagem para a teacher do grupo que a gente vai se falando. Façam com atenção e com a dedicação, porque eu sei que vocês sempre colocam nas coisas que vocês fazem, tá? Um beijo cheio de saudades para vocês. Kisses, kisses. Bye, bye, guys. See you. Bye, guys. Bye, boys. Bye, boys.